Eu tive que pausar o meu iFood três vezes no primeiro final de semana. Beleza, beleza? Tudo bem? Preciso de pizza. Tô com fome. Calabresa vocês têm? É calabresa. Eu preciso de 500 pizzas. 300 pizzas por semana pra 500, 600 pizzas por semana. O que que ia mudar na tua vida com isso? Aí ia mudar muito, né? Ia mudar muito porque, assim, eu tô trabalhando no vermelho já faz uns 7 ou 8 meses. E por conta de você trabalhar tanto aqui, falta tempo pra quem? Pra tudo. Pra tudo pra família, pra tudo pra mim, pra tudo pra... Então a gente vai fazer um desafio. A gente vai... E não vai precisar mexer em nenhuma coisa de estrutura aqui. A gente vai precisar só mexer em uma coisa. Na tua cabeça e no teu marketing. A gente vai fazer isso aplicando um método que ele vai fazer com que você mexa no seu online, mexa no seu marketing e você não vai precisar mexer no teu produto. Porque a única coisa que falta mais é isso. É sair de 300 pra 500, 600 que isso vira completamente o jogo. Se sair de 300 pra 400 já é incrível. Pra 500 incrível, 600 é inacreditável. A minha maior dificuldade era a dificuldade financeira. Porque a gente teve uma queda muito grande de vendas aqui na pizzaria. E a gente tinha tentado diversas formas pra poder fazer com que a coisa retomasse isso daquilo que a gente podia. Porque com dificuldade financeira a gente não consegue criar nada. E o dia a dia faz com que a gente crie mais dificuldade ainda. E algumas decisões erradas também que a gente toma. Decisões que a gente deveria ter tomado antes e a gente acaba não tomando também. E é claro, isso tudo reflete. Reflete na pizzaria, reflete com os amigos, reflete com a família também. Reflete em tudo na verdade. A gente sabe que o começo do ano é um período difícil. Mas se você for comparar com o ano anterior, a queda foi muito grande, foi brutal. Mas por outro lado também, a subida também foi brutal. Porque a gente saiu de uma semana e tava vendendo 200 pizzas. E a gente chegou a vender agora, na última semana, 420 pizzas. E assim, você sair de 200 e poucas pizzas numa semana e passar a vender 420 pizzas, pra mim é uma felicidade muito grande. E vindo gente pra cá, o WhatsApp não parando. Eu tive que pausar o meu iFood três vezes no primeiro final de semana. Eu tive que pausar uma hora por noite, porque ele não tava vencendo de pedido. Eu teria vendido muito mais. Eu teria talvez alcançado mais 500 pizzas naquela semana. Foi uma coisa que eu sempre sonhei. Uma coisa que eu sempre quis. E aconteceu em 10 dias. 10 dias. 10 dias que fizeram muita diferença pra mim. Fez muita diferença pra mim. E eu tenho certeza que é só o começo, porque, como eu falei, a minha expectativa é fechar o mês agora de março, é vender pelo menos 1.700 pizzas. Esse mês de março. Então, pra sair de 1.200 pizzas, pra 1.700 pizzas em um mês. Dentro do Círculo Verdade, eu tô vendo a possibilidade de eu melhorar como pessoa, de eu melhorar como gestor, de eu melhorar como pizzaria, de eu ampliar o leque, de eu poder buscar mais coisas, pra poder dar oportunidade também pra outras pessoas também alcançarem da mesma forma que eu alcancei, mas também passar um pouco do meu conhecimento pras pessoas também. E o Círculo Verdade tá me mostrando isso aí. Que tudo é possível. Desde que você queira. Você não precisa abrir, por exemplo, um negócio monstruoso pra se entupir em dívida, comprar um monte de coisa, pra poder começar não. Você pode começar da sua casa. Você pode começar com o seu celular. É deixar de olhar, por exemplo, coisas que você olhava durante 2, 3 horas durante o dia e focar pra ganhar dinheiro aqui. Bom, meu dia a dia era, como eu disse, é matar um leão por dia. Era acordar e resolver problemas. A partir do momento que o Wendel apareceu na minha vida e na vida da pizzaria, as coisas não mudaram de um dia pro outro. Agora eu não acordo hoje pensando no dia de hoje. Mas eu acordo olhando lá na frente. Já com o meu sonho lá na frente. De buscar tudo aquilo que eu quero alcançar. E que eu vou alcançar, mas que depende de mim também, fazer hoje também. E fazer amanhã e depois fazer depois de amanhã, pra que a gente possa alcançar os resultados. Oje... Agora... Acaba... Ah... 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 Legenda Adriana Zanotto